Você confere agora as últimas notícias da guerra em Israel com o nosso correspondente de política internacional, o professor Samuel Feldberg. Olá, eu sou o professor Samuel Feldberg, de volta com as notícias de Israel desta semana. E infelizmente a guerra continua com toda a sua intensidade e em duas frentes. No sul, na faixa de Gaza, as forças israelenses continuam avançando em direção ao sul, na cidade de Han Yunis, e se preparando para um eventual ataque à cidade de Rafiach, na fronteira do Egito. Tudo isso depende da negociação em relação à libertação dos refrens, algo que teria que acontecer antes de 10 de março, o início do Ramadã. Já há uma equipe israelense indo em direção a Paris para retomar as negociações, e assim que soubermos se há um desfecho, vocês serão os primeiros a serem informados. E continua a guerra de atrito contra o Hezbollah na fronteira norte. Foguetes são lançados contra o território israelense praticamente todos os dias, e a Força Aérea Israelense e os batalhões de canhões atuam contra o Hezbollah, atingindo objetivos importantes e inclusive matando comandantes da organização terrorista. Essa semana o principal responsável pelos elementos que dão precisão aos foguetes e mísseis lançados pelo Hezbollah foi morto num ataque israelense. Mas enquanto isso, a região da fronteira e todos os povoados e cidades fronteiriços ao Líbano continuam evacuados, em torno de 80 mil israelenses são refugiados dentro do próprio país. E houve recentemente também uma consequência cultural dessa guerra. A competição musical Eurovision, que acontece todos os anos na Europa, este ano pode ficar sem a participação israelense. A música israelense, a canção israelense que foi escolhida para representar Israel, que faz alusão ao que aconteceu em outubro do ano passado, foi considerada uma música com conteúdo político, o que é proibido pelas regras do Eurovision. E agora tem que haver uma decisão se há uma modificação da letra, se há uma troca da música, ou se Israel ficará fora da competição. Vai doer muito aos israelenses, mas eventualmente se mantenha o princípio de que a canção escolhida é a que deveria participar. Vamos saber quando houver uma decisão. E finalmente, a absurda declaração do presidente Lula, equiparando o que acontece em Gaza com o que Hitler se propôs a fazer contra os judeus no Holocausto, reflete-se também aqui em Israel. Como vocês provavelmente sabem, o embaixador brasileiro em Tel Aviv foi chamado de volta ao Brasil. O embaixador israelense, aí no Brasil, recebeu também uma reprimenda a uma crise diplomática entre os dois países. Isso foi, inclusive, refletido aqui em Israel, em todos os noticiários, em todos os jornais. No principal programa humorístico da televisão israelense, houve um quadro comparando e confrontando Lula com o presidente Milley da Argentina. E esta semana também, o Haaretz, um dos principais jornais de Israel, publicou uma nota de meia página tratando da questão. Sem dúvida nenhuma, o Brasil, anão diplomático, continua a fazer notícias. É isso por hoje. Até a próxima semana.